Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Taciana, mais uma vez, trazendo novidades pra vocês. Olha que caixa linda que eu trouxe hoje. Não tá linda? Vamos abri-la? Ela abre o estilo gaveta, e as laterais dela formam uma mesinha. Olha que lindo que fica. Pra docinhos, ela tem essa área aqui, ela é funda, dá pra colocar brownies também. Outra guloseima que vocês prefiram. Vamos fazer? Nós vamos começar a fazer... Essa caixa no estilo natal. Eu vou deixar o molde aqui, tanto em PDF quanto em estúdio. E vou também deixar o molde limpo, pra quem quiser colocar a sua arte, tá ok? Então, vamos cortar duas vezes essa parte aqui, que são as laterais. Tá? Aqui eu já fiz até o vinco delas. Que é justamente essa parte daqui. Essas laterais aqui, tá? E cortar uma vez a gaveta. Essa aqui, essa base da gaveta, eu usei papel 180 gramas mesmo. Mas se quiser deixar mais rígido, pode usar 230, como eu fiz essas aqui. Eu imprimi no papel fotográfico, 230, e cortei. Tá ok? Pra fazer a fitinha, em volta, eu vou usar uma fita de gorgurão. Ok? E cortei também no lamicote, pra enfeitar, uma árvore de natal. Então, vamos lá, pro passo a passo, colar essa caixa e montar. Que eu achei esse projeto muito lindo. Não fui eu que desenvolvi, mas é um projeto maravilhoso. Então, depois que fizermos o vinco, nós vamos dobrar aqui, ó. E colar. Colar aqui, na lateral. E colar aqui, ó. Cola essa área, essa parte aqui, também. Essa parte aqui, a gente dobra pra dentro e depois vai colar também. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa, tá? Cola aqui. E colar aqui. E por último, colar... Essa bordinha aqui, que é mais pra fazer o acabamento. Nós vamos fazer isso com o outro lado também, do mesmo jeito. Agora, nós vamos colar a caixa, a base, né? Dobrou aqui, colou aqui, colou aqui. É super simples. Tá bem? Até nem precisa deixar essa letra tão grande assim. Eu deixei mais pra reforçar. Mas pode ficar... Deixar menor. Colou o outro lado. É um projeto muito lindo e super simples. Fácil de montar, rapidinho você monta. Pronto, aqui tá feito a base. Agora, só a gente encaixar. Encaixa de um lado. Encaixa do outro. Gente, a caixa tá pronta. Super simples, super simples. Aí, o que vamos fazer pra decoração. Como eu coloquei essa base aqui verde, eu vou botar a fita verde aqui também. Essa fita de gorgurão. Eu vou colar aqui, ó. Aqui eu já vou colocar uma cola quente. Tá? Pra pregar mais. E quando você cortar, eu aconselho a queimar a borda da fita com o isqueiro. Pra ela não desfiar. Tá bem? Então, coloca a fita. Coloca a fita. Coloca aqui, ó. Cola aqui. Olha só como ela fica linda. Super simples. Rápida, rápida de fazer. Vamos abrir aqui. Encaixou e montou. Daí, coloca docinhos, né? Da sua preferência. E tá pronta. Não é bom? Eu amei, gente. Então, é isso. Se vocês gostaram, eu peço que se inscrevam no meu canal, se ainda não forem inscritas. Curtam. Compartilhem. E até a próxima com mais novidades pra vocês. Um beijo. E até lá. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês.